Diana Meu amor Diana Meu amor O meu coração Cheio de felicidade Existe um alguém Amando a mim de verdade Diana Meu amor Diana Meu amor Diana Ele é o maior Amor do universo Ele é maior Que o céu e o mar Amor tão lindo Sinceramente Outro não haverá Diana Meu amor Diana Meu amor Pelo seu amor Diana eu juro Que tudo farei Igual ao seu amor Diana no mundo Outro não encontrei Diana Meu amor Diana Meu amor O meu coração Cheio de felicidade Existe um alguém Amando a mim de verdade Diana Diana Meu amor Diana Meu amor Diana Meu amor Meu amor Diana